No Chile, três colégios do ensino médio de Santiago e um de Concepción estão ocupados pelos estudantes. Eles exigem do governo reformas no sistema educativo. Os alunos ocuparam as escolas. Eles reivindicam uma educação estatal laica, gratuita e de qualidade, além do passe livre para o transporte público. Os pinguins, como são conhecidos os estudantes secundaristas no Chile, anunciaram uma mobilização nacional para quarta-feira. Fizemos uma reunião com o ministro, ele disse que está apoiando os nossos pedidos, que sim, existe um problema na educação. Disse que sim a tudo, mas não deu solução. Os protestos dos alunos do ensino médio se unem às mobilizações dos estudantes universitários das últimas semanas. Cerca de 16 universidades estão em greve, esperando uma resposta do ministro da educação.